E os investimentos em medidas de combate aos efeitos do coronavírus já chegam a 5,8% do produto interno bruto. E um pente fino vem sendo feito sobre contratos e recursos liberados. Já são mais de 417 bilhões de reais em investimentos no enfrentamento ao coronavírus em todas as áreas. E para garantir que os recursos destinados cheguem de fato a quem precisa, o trabalho da Controladoria Geral da União tem sido fundamental. Fiscalizamos 13 processos que somam 6 bilhões de reais. Todos esses contratos tiveram diversas identificações de irregularidades previamente à contratação, como empresas sem capacidade técnica nem operacional, propostas de empresas com indicativos de fraude que permitiram que a gente mitigasse casos futuros de fraude e evitassem casos de corrupção no governo. E o pagamento do auxílio emergencial também tem sido alvo de um pente fino do governo. Nós estamos fazendo várias trilhas de verificação, verificando, por exemplo, sócios de empresas que possuem empregados cadastrados estão recebendo o auxílio, são 74 mil pessoas nessa situação, proprietários de veículos acima de 60 mil reais e que recebem o benefício de 600 reais, doadores de campanha nas últimas campanhas que doaram mais de 10 mil reais como pessoa física e estão recebendo, só nessa situação temos 86 mil pessoas, proprietários de embarcações, pessoas com domicílio fiscal no exterior e que estão cadastradas para receber o benefício. Em conjunto com o Ministério da Cidadania, a gente vem cortando esses benefícios para evitar a saída de recursos.